Sim, estudante, é verdade. Existe uma forma, um passo a passo que possibilita o estudante treinado a aprender qualquer assunto, mesmo que ele esteja começando hoje. Isso mesmo, usando essa forma, não vai importar se você estiver travado ou se você estiver começando do zero. Então venha comigo para que eu te prove o que eu estou falando. Fala estudantes, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy, para mais um vídeo aqui no canal. Olha, antes da gente começar com os oito passos que eu vou passar para você hoje, para que você consiga aprender qualquer assunto, já deixe salvo no seu celular ou no seu computador o meu livro 11 Estratégias Avançadas de Estudos. O livro está dividido em 11 dias, você vai experimentar uma dessas técnicas todos os dias. É basicamente assim, eu tenho uma explicação da técnica, a recomendação de uso, e aí você pode fazer um ciclo grande de 11 dias para que você teste todas essas estratégias e veja quais funcionam melhor ou não para você. O link para você ter acesso a esse e-book gratuito está aqui na descrição, já deixe salvo aí. Eu dividi esse vídeo em oito etapas. Elas precisam ser feitas de forma sequencial, pelo menos até o momento onde você já tem experiência o bastante, para poder tomar decisões em alterar ou não essa metodologia. E é claro, a própria metodologia já prevê essa alteração lá nas últimas etapas. Uma recomendação antes de eu começar também é que você tenha um Evernote, um caderno, alguma coisa que você possa fazer a anotação, porque o treino que eu vou te passar aqui precisa ser implementado e a quantidade de coisas que eu vou pedir para você fazer e a quantidade de experimentos que você vai realizar tende a aumentar à medida que você vai utilizando essa estratégia. Primeira coisa, zoom in, zoom out. Existe um livro muito famoso na hora da meta-aprendizagem chamado As Primeiras 20 Horas. Vou colocar o link aqui também na descrição, na área de livros recomendados. Nesse livro, o autor recomenda e ele aprende no decorrer do livro, ele explica cinco formas, ele aprende de yoga, ele aprende a programar, é incrível. E ele explica entre os primeiros passos dessa estratégia do zoom in, zoom out, ou seja, dar uma aproximação e um afastamento. Como assim? Quando você está querendo aprender alguma coisa, é bastante importante que você saiba exatamente o que você está querendo aprender. O autor fala, outro autor bem conhecido na área da meta-aprendizagem, que é o Tim Ferriss, ele tinha um programa na televisão onde ele mostrava exatamente isso. Se você não desempacotar a habilidade, o conhecimento que você está querendo desenvolver, você nunca vai aprender esse conhecimento. A primeira parte é você fazer o zoom in, zoom out, ou seja, olha de cima dessa técnica. O que é essa técnica? O que você está querendo aprender de fato? Um exemplo para deixar muito claro para você o que eu estou te falando é o seguinte, imagina que você queira aprender cálculo 1. Se você está querendo aprender cálculo 1, essa afirmação não é nada prática em termos de aprendizado acelerado, porque é uma afirmação generalista, é um zoom out. Então a gente precisa fazer o zoom in nessa afirmação generalista. Eu quero aprender matemática, generalista. Então vamos para o específico. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Em vez de você falar, eu quero aprender o cálculo 1, que seria o zoom out, eu quero aprender a calcular áreas irregulares, volumes irregulares, eu quero aprender a calcular gradientes. Isso é uma das habilidades que uma pessoa que fala que sabe cálculo 1 é capaz de fazer. Então pensa aí com você, pause o vídeo e escreva. Para essa habilidade, para esse conhecimento, para essa competência que você quer, o que você acha que você precisaria saber fazer para que a afirmação, eu sei cálculo 1, eu sei habilidade X, seja verdadeira. Segundo passo, mapeie em tópicos o caminho que você precisa seguir até chegar lá. A analogia que eu tenho para esse segundo passo é que você imagine um livro didático, aquele livro de fundamental ou de ensino médio, graduações também. Esse livro tem como início algumas páginas onde o autor do livro colocou a jornada, o que para ele pareceu certo. O cara que aprende lógica de programação, ele sabe tópico 1, tópico 2, tópico 3. O cara que aprende biologia sabe, no meu exemplo aqui, sabe composto de carbono, classes funcionais de compostos orgânicos, ligações intermoleculares de química orgânica. O cara tem que aprender uma coisa, depois aprende outra, depois aprende outra. Então no mapeamento você precisa definir qual é o índice, qual que é o caminho, qual que é a jornada que você vai seguir, até você chegar nesse zoom out que você criou no capítulo anterior. Então pare o vídeo e escreva. O que eu de fato preciso aprender sobre esse tópico que eu estou querendo, sobre essa competência que eu quero desenvolver, e quais são os conjuntos de micro habilidades que essa competência é dividida. Então imagine aqui, é como se você estivesse dividindo um tablete de chocolate. Então um tablete de chocolate inteiro é o que você está querendo aprender, divide em pedacinhos. Pensa no tópico que você quer aprender, pesquise quais são os subtópicos que o compõem. Terceira coisa que você precisa fazer é preparar uma definição de sucesso para cada um dos tópicos definidos. Um dos grandes problemas que você estudante vai encontrar é que você não sente que você está crescendo no seu aprendizado. O índice de desistência de cursos, de vestibulares, de cursinhos, de faculdade, de cursos de graduação, são bem altos. E isso é verdade, principalmente em cursos digitais também. O índice de desistência de cursos está relacionado com a falta de um sentimento de progresso. Quando o aluno não consegue perceber que ele está crescendo, ele se desmotiva. Algumas faculdades incluem, para tentar vencer esse problema, eles incluem tecnologia de gamificação, onde eles dão badges, eles dão premiações para cada matéria aprendida, eles dão um ranking onde os alunos conseguem competir entre os outros alunos para que eles se vejam, ah, eu cresci, ganhei tanto XP, ganhei tanto não sei o quê. Então, essa maneira de você se motivar para permanecer na jornada mapeada no tópico anterior é bastante importante. Uma das outras coisas que a definição de sucesso compõe é essa definição de sucesso em cada um dos tópicos. Então, tem essa definição macro e tem essa definição específica, micro. Nessa definição micro, o que é que você vai encontrar? Olha, estudante, é muito importante que você saiba logo de início o que você precisa fazer para ter aprendido a informação. Eu sei, ficou confuso, mas é, eu tenho um exemplo aqui e vai ficar muito claro para você. Presta bastante atenção. Se eu estou aprendendo matemática financeira, minha definição de sucesso pode ser, se eu sei ou não sei, extrair de um texto as informações usadas para aplicar a fórmula do juros simples ou a fórmula dos juros compostos. Então, essa é uma definição de sucesso. Eu só vou dizer que eu tive sucesso em aprender esse subtópico da matemática financeira se eu conseguir extrair de um texto, me entende? Então, você pode ter várias definições de sucesso e, como eu disse no início do tópico, você vai preparar uma definição de sucesso para cada tópico. Eu vou saber isso quando eu conseguir fazer isso. Eu vou saber aquilo quando eu conseguir fazer aquilo. Está entendendo? Então, defina do lado dos tópicos que você mapeou qual é a definição de sucesso de ter aprendido ou não essa informação. Quarta coisa que você precisa fazer é que você precisa consumir a informação preparada se esforçando para não sair do material reservado. Olha, estudante, esse é um outro grande problema que eu tive até com um aluno meu da mentoria campo de treinamento de estudos nessa semana. O que aconteceu, o que acontece, na verdade, na maioria dos estudos é que você, por causa da internet, tem acesso a uma biblioteca muito grande de informações. Apostilas, livros, canais no YouTube que tem lá aquela informação que você vai aprender e você acaba sentindo que você só vai aprender. Lembra da definição de sucesso? Eu só vou aprender quando eu consumir todas essas informações. Isso é um grande problema e você precisa evitar fazer isso. Para isso, você segue a estratégia que eu estou te passando aqui. Consuma somente o material que você reservou no início do seu planejamento. A quinta coisa que você precisa fazer, estudante, é que você precisa testar o conhecimento que você tem de cada um desses tópicos. O que eu estou falando não é a definição de sucesso que eu falei no tópico anterior. O que eu estou falando é que, como em provas, em simulados, em redações, o que o professor está querendo medir é o seu nível de compreensão ou o seu nível de competência ou a sua capacidade de resolução de problemas sobre aqueles tópicos que ela ensinou, aqui é a mesma coisa. Você vai fazer o papel de professor e você vai elaborar ou vai pegar da internet questões de concurso, se for relacionado, ou algum outro site, listas de questões, listas de exercícios, e você vai pegar essa informação que está ali pareada com o nível de competência que você tem. Você está tentando testar o seu conhecimento sobre aquela informação e reafirmar para você se aquela informação foi fixada ou não. Estudante, olha só, não adianta nada você estudar 10 horas por dia se em um mês você não lembra. Não adianta nada. Então, faça testes, veja o que você está errando, veja o que você está acertando também. E isso nos leva à sexta coisa que eu quero recomendar para você. Prepare um caderno com os erros frequentes. Erros frequentes são aqueles erros que, quando você está revisando seus exercícios, quando você está fazendo algum simulado, aqueles erros costumam aparecer. Erros comuns são, por exemplo, eu estou falando de coisas mais simples. Quando você faz o cálculo de uma taxa nos juros compostos ou simples, você vai e esquece de colocar porcentagem. Ou você faz um cálculo em física e esquece de colocar a grandeza no final. Erros que aparecem com frequência e que não necessariamente prejudicam a sua aprendizagem ou alguns erros também que prejudicam. Mas o que eu quero que você foque é existem algumas coisas que se repetem, que é um erro e que você precisa evitar. Para você evitar, você precisa corrigir, mas corrigir com frequência. Uma frequência maior que você está errando, entendeu? Outra coisa que eu poderia falar e que não está aqui no meu roteiro é que você precisa se recompensar subjetivamente sobre os acertos feitos sobre esses erros. Como assim? Quando um erro frequente for corrigido ou não for errado com tanta frequência, comemore de alguma forma. Sorria, entendeu? Coloque os pulsos para cima, dance um pouquinho. Ouça uma comédia, tome um café, faça algo que te deixe um pouquinho feliz. Porque quando você faz isso, você recompensa subjetivamente o seu cérebro e isso fortalece aquela rede neural responsável por fazer o que acabou de acontecer. Sétima coisa que você precisa fazer é preencher os gaps no seu conhecimento. Aqui a gente entra a uma fase que muitos estudantes não querem fazer, principalmente autodidatas, que é pedir ajuda de especialistas. Nesse ponto, quando você já sabe muita informação, já corrige os seus erros e tudo mais, o que a gente está querendo é acurácia. Ser acurado na resolução de problema, ser acurado no pensamento, na articulação das suas ideias. E para você fazer isso, você precisa de alguém que está há anos, há décadas fazendo isso. Um especialista. E para isso você vai precisar ou gastar dinheiro ou ir lá para a sala do professor ficar do lado dele. Outra maneira são cursos gravados, cursos em vídeo e tal, vídeo-aulas de especialistas, mas vídeos em si não vão te ajudar muito, porque o que eu estou querendo que você faça é ter um especialista analisando o que você está fazendo e corrigindo você. Nesse ponto da jornada de desenvolvimento de competência, você já sabe muita coisa, você já corrigiu muitos erros. O que a gente está querendo é fazer aquele acabamento final na sua competência, na sua especialidade. Oitava coisa a se fazer é olhar com frequência o seu mapa, olhar com frequência o seu plano. Fazendo assim, você vai economizar muito tempo ao corrigir erros com rapidez. Então se você está percebendo ao revisar o seu mapa, ou o seu plano que você está fazendo certas coisas erradas, pare de fazer essas coisas. Se você está notando que uma coisa não é tão eficiente, talvez seja a hora de buscar uma coisa mais eficiente para se fazer. E esses insights só vão aparecer na sua mente quando você, com frequência, estiver revisando o seu planejamento. Apesar desse plano ser fantástico e te trazer resultados praticamente imediatos, aprender com eficiência é o objetivo mais importante dos estudantes que querem se dar bem na faculdade, que querem passar em concurso, que querem passar em provas, em certificações. Aprender com qualidade, evitando erros comuns, pulando obstáculos e indo pelo caminho correto, pelo passo a passo mais eficiente para chegar até o seu objetivo final. Exatamente por isso que eu criei o método Aprender de Primeira. E não somente isso, eu criei também a minha mentoria, onde eu vou meio que cirurgicamente olhando para o que você de fato está fazendo, o que você de fato está aplicando e o que está dando errado ou o que está dando certo e as correções que você precisa fazer. Nesse vídeo, na data que eu estou publicando, existe uma oportunidade para você. Se você estiver interessado e entrar no método Aprender de Primeira hoje, eu vou te dar como um bônus extra um mês de mentoria comigo. O nome da mentoria é Campo de Treinamento de Estudos, ou seja, você vai precisar aplicar as coisas para que na próxima semana faremos a avaliação e eu vou fazer a avaliação do seu aprendizado naquela semana e aí na próxima a gente mantém esses ciclos de melhoramento onde eu faço a avaliação, recomendações, você aplica por uma semana e na próxima semana esse ciclo se repete. São quatro ciclos de melhoramento. Ficou interessado na mentoria e no método Aprender de Primeira? Olha só, você vai ter que clicar no link aqui na descrição e ir lá na página onde tem todas as informações sobre o MEP, o método Aprender de Primeira e fazer a sua inscrição. Nesse vídeo você aprendeu uma estratégia de oito etapas para que você consiga vencer a complexidade de assuntos e aprender de maneira estratégica. Aplica essas técnicas que eu passei aqui que eu tenho certeza que você vai aprender com muita eficiência. Eu quero que você, estudante, continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. E a pergunta do dia que eu quero fazer para você é se alguma dessas etapas que eu passei aqui você já tinha implementado anteriormente, se fez sentido para você ligar todas essas oito etapas e seguir esse plano para o seu aprendizado e se você pretende implementar essa estratégia nos seus estudos. Por esse vídeo é isso. Eu vejo você no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.